O segundo turno com os mais novos, então é um time diferente do que deu trabalho no primeiro turno pra Flamengo e Vasco, quase se classificou pra semifinal. Esse cruzamento aí do Fernando, bola na área, toque de cabeça! Gol do Botafogo! Sai do quase, sai do quase Rodrigo! Rodrigo, camisa 9, aproveitando o cruzamento do Fernando. Subiu, na verdade foi o Rickson, rapaz! O Rickson, camisa 8! Pintou no meio dos zagueiros, na infiltração, então não sai do quase não, Rodrigo. Vai, Rickson! Rickson, camisa 8, aproveitando o cruzamento do Fernando, cabeçada pro chão, pro gol! Segundo gol dele na competição, Gonçalo. Um pro Botafogo, zero pro Volta Redonda aqui em Vars... Esquerda pro Juan, vem Botafogo com o Jonathan. Passa no meio de dois e invadindo a área, ainda levou a melhor! Leva na linha de fundo, tocou pra trás, corte feito pela zaga, volta pro Rickson! Golaço! 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 É do Botafogo! É dele, Rickson! Rickson, camisa 8, o nome do jogo, faz o segundo dele! Dessa vez aproveitando a sobra, pegando de primeira... Botafogo! Rickson tá ali posicionado pra cobrança, também ao lado dele o Jonathan. O Jonathan tá numa posição meio de destro ali, né? Não é a dele. Vai o Rickson, vai o Jonathan! Cruzamento no segundo, o Gabriel de cabeça! Gol do Botafogo! Gol do Botafogo! Gabriel, cruzada! Sem chance pro PP! É dele! Joarley! Joarley, camisa 11, que jogadaça criada pelos seis dedos! Driblando, tabelando, colocando o botão na boa! Passe preciso na pinta pro Joarley! Cara, cara, não desperdiçar! O Volta Redonda diminui aos 18 minutos do segundo tempo, Joarley! Três para o Botafogo! E agora um para o Volta Redonda, Pedro... A jogada dos seis dedos, que limpou a marcação do Gabriel, a coragem do Bodão, que é um volante, de infiltrar na área e anular a superioridade numérica do Botafogo. E o passe do Bodão de... Fácil, né? Assim, pro Joarley, a movimentação dele é que foi muito corajosa, mas por aqui vem Volta Redonda! Passe em profundidade do Guilherme! Marquinho chegou na frente! Limpou o goleiro, tá vazio! Gol! Gol! Do Volta Redonda! É dele! Marquinhos! Marquinhos, camisa 16! No grande passe do Guilherme! A última participação dele no jogo! A enfiada de bola no costado da zaga do Botafogo, Marquinhos em velocidade, chegou na frente do... Jordan, Gabriel, limpa a chegada do Davi, vai pra tentativa de lançamento cumprido, é linda a bola! Na ponta esquerda, Matheus Jorge, invadiu, fez o breque, bateu pro gol! Gol! Gol do Botafogo! É dele! Matheus Jorge! Matheus Jorge, camisa 21, no lançamento sensacional do Gabriel! Entortou a marcação do Júlio! Bateu firme no cantinho do goleiro PP, não deu pra ele! Matheus Jorge, camisa 21, no lançamento sensacional do Júlio! Matheus Jorge, camisa 21, no lançamento sensacional do Júlio! Matheus Jorge, camisa 21, no lançamento sensacional do Júlio! Matheus Jorge, camisa 21, no lançamento sensacional do Júlio! Matheus Jorge, camisa 21, no lançamento sensacional do Júlio!